Aqui no residencial Pérola, um condomínio bem interessante na Praia Brava com três torres. Nós vamos visitar hoje um apartamento com três dormitórios nessa torre central. Bom dia, às 7h20 da manhã, eu aqui na Praia Brava. Vou encontrar agora a Ed, na minha parceira de negócios, que vai me apresentar uma galinha morta. Um apartamento de 120 metros quadrados, com uma suíte, dois dormitórios, um amplo living, cozinha, área de serviço, sacada independente com churrasqueira e muito recuo entre as torres do edifício. Isso é importante. Uma região de franca expansão, onde as construtoras estão focando em novos edifícios, pois aqui será aberto um novo binário que vai ligar Itajaí a Balneário, desafogando bem aqui a Oswaldo Reis. Então vai acontecer uma supervalorização nessa região, como já vem acontecendo em Balneário e na Praia Brava, para cima da Oswaldo Reis. Quero que você me acompanhe agora na visita a esse apartamento de 120 metros quadrados, numa pedida de 650 mil reais negociáveis. Vamos lá? Aqui na entrada a portaria, que é comum as três torres, entre elas a área de lazer. Aqui um salão de festas, que tem as mesas de jogos, a mesa de sinuca coberta serve de apoio. O outro salão aqui, são dois, com churrasqueira, cozinha completa. Bom dia, tudo bom? Bom dia. A área de festas, aqui também a mesa de sinuca coberta, que serve como apoio. Quadra folha esportiva aqui, toda coberta com tela também. E ali tem uma cancha de bocha, tem bicicletário aqui ao lado. E para os amantes da bocha, está a cancha ali. Essa área aqui é muito valorizada, está saindo obra do outro lado da rua, está saindo obra aqui. Bom dia. É um playground aqui. Uma academia bem completa aqui. Um piso vinílico. Bem completinho. Vamos para lá, que tem as churrasqueiras. A área de piscina aqui, hoje, aquecida. Bem agradável, aqui já pega sol o dia inteiro, né? Porque... Vou mostrar aqui onde é que ele está vindo. Agora não está batendo sol porque são sete e meia da manhã, então ele vai passar aqui em cima. Pegando forte aqui na piscina inteira. Eles tomaram esse cuidado de deixar as torres posicionadas de maneira que deixassem a piscina livre para tomar sol. E aqui ainda é uma área de churrasqueira. Muito bem feitinho. Ah, e tem um forno de pizza ainda. Churrasqueira, forno de pizza. Aí já tem toda a louça, tudo equipadinho para quem quiser ir usar aqui. Saiu do elevador. A vaga de garagem aqui, a vaga dupla, do lado. Colado na entrada do prédio. Para lá é a rua, é onde a gente veio. Está aqui o portão, abriu, veio para cá. Vaga dupla. O rol do prédio. Vamos começar aqui da varanda. Como eu falava do recuo, então tem todo esse espaço da piscina. Lá é que vai sair uma obra da CK. Você vai perder pouca coisa. Aqui é um condomínio horizontal residencial. Aqui já está definido. São prédios baixinhos. Então o sol vai passar aqui. Ele pega sol em todo o apartamento. Aqui embaixo é área de lazer. Ali ao lado é portaria. Não perco nada desse recuo. E a ventilação e a iluminação vão continuar excelentes aqui. Então, olha. Uma super varanda com churrasqueira a carvão. Esse apartamento é muito espaçoso. Uma suíte. Dois dormitórios. Mas as peças são bem amplas. Aqui ainda tem um espaço para colocar mais armário, se quiser. Então, olha que bacana essa sacada gourmet aqui. Ela tem fechamento em reiki. E ainda tem a porta para isolar para dentro de casa. Caso você queira fazer um churrasco e abrir a janela. Não corre risco de vir cheiro para dentro de casa. Olha a amplitude dessa sala aqui. Estar e jantar. Mas aqui seguramente. Tem próximo de uns 30 metros quadrados só de living. Dá para trabalhar bem. Legal esse espaço todo aqui. A mobília sob medida também. A área da cozinha. São duas portas de entrada. Você tem a social e a de serviço. Aqui a bancada. Para refeições rápidas. Também pode transformar em mais armários, se for o caso. A estrutura aqui de pia e armários. Você vê que a mobília está bem solta, bem espalhada. Ela daria para trabalhar legal aqui com o móvel sob medida. Deixar isso aqui impecável. A área de serviço. Pode colocar aqui uma porta de vidro jateada para esconder quando tiver roupa no varal. E não perder a claridade. Olha o espaço disso aqui. Tanque, máquina. Dá para fazer várias bancadas. Dá para colocar aquecimento a gás. Que no caso aqui deixaram elétrico. Aqui desse lado também vai bater um sol. E a estrutura de portaria e salões de festa. Então não perco nada. Os apartamentos de frente para a rua vão sofrer um pouquinho. Porque vai sair uma obra aqui de três torres na frente. Então aqui. Para isso aqui não vai influenciar nada. Porque os recursos estão definidos. Vamos conhecer a área íntima. E aí para cá. Temos o banheiro social. Completo, como eu falei, está ali o chuveiro elétrico. Mas tem o ponto de gás. Se você quiser aquecer. O primeiro dormitório. Que dá a vista mesmo aqui da área de serviço. Para a rua, para a portaria. Então não vai perder vista. Olha o tamanho. Se eu estou aqui com um beliche. Uma cama e espaço entre elas. Dá tranquilo para uma cama de casal. Ou de solteiro. E colocar aí. Escrivaninha, cômoda e tudo mais. Aí aqui o segundo quarto. Que tem frente também para. A área da piscina. A instalação aqui ainda é de ar-condicionado de parede. Mas você pode muito bem fechar isso aqui. Utilizar ali fora para deixar a máquina e puxar um split, por exemplo. Já tem um blackout nas janelas. Está aqui. Duas de solteiro também. Um armário grande. Tranquilamente uma de casal. Vou aproveitar melhor isso aqui. E a suíte master. A suíte, aliás. Cômodas do lado da cama. Mais uma cômoda aqui. É um espaço muito bem resolvido. Olha o tamanho do armário. O pé direito é alto. Se quiser fazer um rebaixo em gesso aqui. Dá para trabalhar também. E finalizando aqui no banheiro. Eu sou o Damian, corretor avaliador especialista em alto padrão. Tenho essa oportunidade. Outras situações aqui também na Praia Brava e Balneário Camboriú. Estou à tua disposição para apresentá-las. E se tiveres algum imóvel nessas condições também. Podes entrar em contato. A gente vai trabalhar a venda dele. Quero te pedir ainda uma gentileza. Se gostou do vídeo, deixa teu like. Compartilha com alguém que possa se interessar. E te inscreve aqui no canal. Porque eu vou buscar todos os dias trazer uma novidade. Te aguardo na próxima visita. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho